O centro da cidade do Porto foi o local escolhido pela Chicken Basic, uma cadeia hoteleira espanhola, para a abertura da sua primeira unidade em Portugal. Uma revalidação a 100%. O edifício principal, onde estão a maior parte dos quartos e a recepção do hotel, é o edifício primarial, portanto é considerado património da Unesco, que está classificado, que é feito a mão de proteção com as necessidades de hotelaria e com as necessidades de um hotel de 4 estrelas. O Chicken Basic Gravity, de 4 estrelas, conta com 70 quartos distribuídos por 3 edifícios. Um deles ostentou uma fachada antiga, que foi reabilitada. O Hotel Chicken Basic tem 70 quartos, entre eles duas suites, as nossas suites Gravity. Dos 70 quartos que o hotel tem, 38 têm varandas, poderão ser viradas para o Teatro de Carlos Alberto ou para a Rússia Falcão. Conseguimos também observar monumentos da cidade, como é a Torre dos Coléricos, a Câmara do Porto, entre outros. O hotel tem dois edifícios principais, onde estão incorporados os quartos. Temos a ala verde e a ala azul. Todos os quartos são extremamente minimalistas. O principal objetivo é que o cliente respira a cidade e não o próprio quarto. Neste espaço, que abriu portas em julho, existem elementos que desafiam a lei da gravidade. Toda a decoração do hotel está a cargo da decoradora Catish Peck. Nós fizemos uma parceria com a marca portuguesa Sanjo e colocamos em todos os quartos, quando têm umas sapatilhas, ou no teto ou na parede, que estão a flutuar, vão rodando e é muito interessante. Sempre que os clientes entram, existe uma surpresa e é sempre um fator uau quando os clientes entram no quarto. Em diversos locais do hotel, os clientes poderão encontrar variedíssimos apontamentos, desde o papel de parede que está atrás de mim, que está ao contrário, desde o meio de uma piscina ao contrário, plantas invertidas, os números flutuam, portanto, os livros pairam. Aqui o grande objetivo é quebrar um bocadinho a monotonia de um hotel e dar aqui uma surpresa a cada passo que o cliente dá. Quem aqui entra depara-se com letras suspensas no ar, plantas penduradas no teto, papel de parede virado de cima para baixo e um quadro negro de 11 metros com fórmulas invertidas. No pátio interior, existe uma escultura do artista Luís Vidal que consiste num jardim com uma piscina sem água, dobrada ao meio e que sobe por uma parede, onde figuram cadeiras e uma mesa. Um bar, esplanada, zonas de estar e o restaurante Valentinas completam as áreas comuns. A decoração aposta no conforto e o ambiente é descontraído. Nos quartos, minimalistas, em tons de preto e branco e com alguns apontamentos de cor, surgem sapatilhas no teto. Irreverente, este é um espaço que surpreende quem o visita.